Com 18 semanas de gravidez, o seu bebê já está do tamanho de uma toranja. Ele tem um tamanho aproximado de 22,2 cm e 223 gramas. Um revestimento branco que protege a pele do seu bebê contra danos no útero está começando a se formar e ele se chama vernix caseoso. O seu bebê já está com os membros proporcionais ao tamanho do corpo e a camada de gordura sob a pele e traços faciais já estão definidos. Você pode sentir dores na lombar, apresentar vontade frequente de urinar e dores na barriga. Pode-se observar também o aparecimento da linha nigra. Se já apareceu, ela pode estar ficando mais escura. Curiosidades finais. O tamanho de uma toranja também é compatível com o tamanho de um sorvete de casquinha ou um oriço? Me conta aqui nos comentários, mamãe. Como foi a 18ª semana de gestação para você?